Avante grandes homens Nova boa e fértil, o futuro iremos semear A semente que em teu solo plantarmos, é o progresso que irá brotar Doutor Pedrinho, orgulho tu és, teus filhos, povo baronil O teu nome fuge na história, do nosso grandioso Brasil Avante grandes homens, pioneiros a conquistar Uma terra que encanta, a beleza que a natureza nos dá Sempre em frente, povo pedrinhense, a glória é a conquista maior A esperança nos verdes das matas, é a certeza do futuro melhor Doutor Pedrinho, orgulho tu és, teus filhos, povo baronil O teu nome fuge na história, do nosso grandioso Brasil Doutor Pedrinho, orgulho tu és, teus filhos, povo baronil